E aí pessoal, Demi Strelzinho aqui falando E hoje eu tô aqui pra dar um recado pra vocês Que eu fiz um canal novo Porque eu queria ter a parceria com o Youtube, mas com Demi Strelzinho não dá Porque infelizmente eu peguei um vídeo de um cara e ele me denunciou Só que eu não sabia que era dele E agora eu fiz um canal novo, eu queria que vocês me ajudassem, se inscrevessem, gostassem dos meus vídeos Pra eu dar mais alegria aí pra vocês Então foi isso, até a próxima, tchau, tchau